Aventura até à ponta do festival A longa caminhada Não é assim tão longa De madrugada é algo complicado de se ver aqui isto, um bocado frio e tal, mas tudo lindo Aventura até à ponta do festival 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 Aventura nesta animação Tem o ano acreditá-tes ao村 A CIDADE NO BRASIL 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 Sério, estamos aqui em direto para a CMTV Para fazer uma reportagem Não, estou a fazer um vídeo do camping Até à... Até à portaria Eu estava a dizer que afinal Não fui ser a múnica e que trouxe um selfie Eu trouxe uma cita descarregada o zoom, não dá para fazer zoom nem nada Como vai? Uma por mim? É boa Um minuto A CMTV é agradável. O que é isso, Álvaro? Estou a prestar as suas qualidades gráficas, mas grava isso tudo. Estou a aproveitar que isto existe. É a hora, né? Esse bombadinho aí pode parar, não é? Pode parar, não é? Tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, vamos lá, vamos lá. É, vamos lá, vamos lá. Aqui é um hotelzinho, só para os mais ricos barros para a organização. Aqui, não é? Temos a precheira para o outro vizinho. É melhor para gravar ao outro lado, olha lá. Eles fizeram tudo isso. Não tudo, não tudo. Amigos? Sim, para sempre. Frente para sempre. De volta outra vez. Continuar a missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.